Música Inaugura hoje aqui em Rio Preto uma fábrica de tintas e revestimentos, mas não é uma fábrica e tinta qualquer, né seu Roberto? Ela tem um diferencial sensacional, que assim, para deixar qualquer arquiteto babando, né? Qualquer pessoa que gosta de fazer uma casa bonita, né? Tem, além dos produtos que nós já temos, o arquiteto ou o próprio proprietário da casa, ele tem a oportunidade daqui dentro de criar a cor que ele vem tender para a casa dele. Nós temos aqui um laboratório no qual pode ser utilizado para que ele crie cores diferentes daquelas que nós já temos. Bom, o Sr. Roberto falou que a gente pode criar a cor, mas eu quero voltar lá atrás e quero falar para o meu telespectador o que é esse revestimento e por que ele tem esse diferencial que eu citei no começo, que ele é diferente? Ah, porque são pedras naturais de várias granulometrias, de várias cores. Nós temos uma quantidade de granito, mármores, cristais, pedras naturais, que a base já são todas as tintas, as cores primárias das pedras. Então, partindo de cores primárias, você pode criar o que você quiser. Tanto é que nós conseguimos fazer aqui um portfólio de 64, 65 pedras aqui, de cores diferentes, texturas diferentes. Então, você tem uma... é muito amplo, né? Tanto na pedra como nos cristais. Os cristais são pigmentados, então o leque é enorme. E as pedras, o que eu quero fazer é isso, é trazer para as pedras a mesma opção que você tem em uma coisa que não é 100% natural. Deixa eu ver se eu entendi, então. Se eu quero colocar uma pedra natural, sem pigmento, eu posso chegar aqui e falar não quero nenhuma dessas 60, eu quero uma outra. Aí você vai misturar uma para mim, uma exclusiva. Opa, exatamente. O que eu quero fazer daqui é uma empresa visitada, porque aqui nós não somos um showroom, somos uma indústria. Porque às vezes a gente compra em showroom, a gente não sabe aonde é fabricado o produto. Aqui a ideia é, o cliente vai poder estar na indústria conosco. Ele vai ver o material dele sendo batido, ele vai estar lá com a gente no laboratório. Então eu quero dar liberdade para ele ver o padrão, a qualidade que está dentro do tanque. Então eu quero isso. Esse é o nosso diferencial também, a transparência e além das infinitas opções de cores que nós vamos ter, trazendo na pedra natural todas as cores e é natural, sendo que você não precisa pigmentar. Do jeito que ele fala parece tudo muito simples, né? Tem 60 aqui misturas, mas não é, né? Tem um químico, tem um laboratório e tem muito trabalho aqui, né? Tem muito estudo atrás disso daí. Inclusive de durabilidade, você entendeu? Porque o produto, para ele ser aplicado, ele tem que ter realmente uma certa garantia, ou melhor, uma boa garantia de que aquele produto realmente vai ter uma durabilidade. Nós estamos aqui nas pedras naturais, mas do lado de lá, o Luiz vai mostrar as imagens, tem as que são pigmentadas, ou seja, aquelas que é para a pessoa, se ela quiser criar cores, fantasias, ela pode também. Só que já não é pedra, é cristal, né? É, o cristal. A pedra aqui, ela é natural, então a pessoa já vai escolher um produto que ele vai sair realmente daquela cor. Agora ali você pode pegar uma cor e você pode criar tons em cima dela, infinitamente, como você quiser. Só para corrigir, o cristal, na verdade, ele também é natural, porque ele é feito de base de pedra também. Só que de pedra branca, dolomita, é a malha. E aí a gente só pigmenta para você ter cores mais vivas, ou de repente, até como você mesmo comentou, Malu, uma cor mais champ, um comércio. Eu queria te mostrar um material que nós estamos criando ali, que já está passando, já finalizou as fases de teste, que é um material novo que você vai amaciar a sua casa, lixar, está pronto. Você não vai precisar mais pintar a casa, numa resistência fantástica. Efeito de que o material? Ele é uma textura forte, com bastante resina, no qual você não vai poder lá amaciar a sua casa inteira e para depois lixar, porque a vida dele deixa ele bastante, com uma resistência muito grande. Sr. Roberto, ele estava me contando antes da entrevista que para entrar nesse mercado, vocês sofreram bastante primeiro, né? Vocês trabalhavam no ramo de construção e se viu muitas vezes aí, não vou dizer enganado, entre aspas, mas sem saber o que vocês estavam comprando. Por isso essa curiosidade de fabricar o próprio produto. A gente queria fazer alguma coisa que a gente soubesse o que estava saindo dali de dentro da nossa fábrica. Para que realmente, para quem a gente estivesse mandando o nosso produto, tivesse a mesma confiabilidade que nós temos naquilo que nós estamos fabricando. Então, por isso que nós oferecemos a oportunidade da pessoa ver fazer o produto dele. Porque nós conhecemos o nosso produto e nós sabemos que aquilo que vai chegar no mercado é realmente aquilo que nós mostramos para o cliente aqui no nosso mostruário. Então, quem quiser vir aqui, vem aonde? Vem na rua, Dr. José Jorge Cury, 405, Distrito Industrial Trinquedo Neves, atrás do Carrefour aqui. Estamos com dois quarteirões para a base do Carrefour e dois quarteirões da Marginal aqui. Estamos bem localizados aqui, pessoal. Olha, sucesso para vocês, adorei conhecê-los. Seu Roberto, põe o menino para trabalhar, que ele está cheio de gás. Não, está. Certeza, vai trabalhar muito, pode ter certeza disso. A gente, sucesso. Obrigada, Luiz. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Luiz.